Você já ficou surpreso com o fato de ter vivido em uma cidade por toda a sua vida e ainda assim sempre ver alguém que você nunca viu antes? Bem, você não está sozinho nessa, e esse fenômeno não se limita apenas a pessoas e lugares. Há muitas coisas a mais que você nunca viu. O que você verá neste vídeo, vai te deixar chocado. Do chimpanzé sem pelos a tartaruga albina com um sério defeito cardíaco, aqui estão 15 coisas que você verá pela primeira vez na vida. Número 15 – Chimpanzé sem pelos Se você já se perguntou como seria um chimpanzé sem pelos, não precisa mais. Enquanto alguns animais nascem sem pelos, outros perdem seus pelos por outros motivos, incluindo os chimpanzés. Eles sofrem de uma desordem autoimune chamada alopecia, que causa a perda de pelos e também ocorre em humanos. Dizer que eles parecem aterrorizantes é possivelmente um eufemismo, já que os chimpanzés musculosos exibem seu corpo tanto na natureza quanto em cativeiro. E para aqueles que se perguntam o quão fortes eles realmente são, é bem óbvio. Por baixo de todos aqueles pelos, eles são feras musculosas com um corpo semelhante ao do incrível Hulk. Os chimpanzés bombados não se parecem em nada com seus parentes cobertos de pelos, que parecem positivamente amigáveis em comparação. É bastante surpreendente a diferença que a falta de pelos pode fazer, você também não acha? Considerando a estrutura física que está escondida sob os pelos do chimpanzé, não é surpresa que os biólogos afirmem que essas criaturas selvagens agressivas sejam pelo menos quatro vezes mais fortes do que seus primos humanos. Embora sejamos parentes vivos mais próximos, compartilhando entre impressionantes 95 a 98% do mesmo DNA, quando se trata de força muscular, realmente não há comparação com o chimpanzé saindo como o claro vencedor. E quando você olha fotos e vídeos de chimpanzés em sua forma quase nua, é difícil discordar dos especialistas, não é? Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações agora, ou este inseto rastejará em seu rosto enquanto você estiver dormindo em sua cama. Número 14. Uva roxa de ágata. Pode até parecer uma uva, mas não tente dar uma mordida, ou você poderá acabar no dentista rapidamente. A uva roxa de ágata se parece com uma baga, mas na verdade é uma pedra preciosa. Ou mais precisamente, um cristal, e um cristal de cura, considerado um poderoso elemento de fogo usado na área sul de uma casa. É usado nas devoções a várias deusas e atua como estimulante psíquico e protetor. Encontrada na ilha de Solavezzi, na Indonésia, a ágata forma aglomerados que se assemelham a um cacho de uvas pequenas. Sua cor também contribui para a confusão, variando de pálido a roxo profundo e até mesmo verde escuro e muito brilhante. A ágata escura e muito brilhante é a mais desejada e alcança os preços mais altos. Os cristais são relativamente novos no mercado, exportados pela primeira vez da Indonésia por volta de 2015. Além do ametista e algumas floritas, os minerais roxos no mundo natural são limitados, o que aumenta a popularidade dessa pedra preciosa. Eles são extraídos em uma área de montanhas cobertas de selva acidentadas no extremo norte do distrito de mineração de Manikara, na ilha de Solavezzi, a partir de bolsões de argila azul acinzentada em uma rocha matriz de andesita intemperizada. É um trabalho árduo realizado em terrenos difíceis e sempre à mão, pois apenas os espécimes próximos à superfície são coletados. Número 13. A tartaruga albina. Uma tartaruga albina cujo coração está localizado na parte externa de seu casco. Elas podem ser bonitas e despertar muito interesse público, mas as tartarugas albinas são muito raras, com a espécie solcata sendo a mais provável a nascer com essa condição. Elas também estão consideradas em risco, mas tendem a viver mais que os outros animais albinos do planeta, então pelo menos há uma vantagem. Tartarugas albinas nem sempre são brancas, às vezes podem ser vermelhas. Imagine uma tartaruga vermelha. Em 2019, nasceu uma tartaruga com essa condição ainda mais impressionante em Nova Jersey. Ela nasceu com o coração batendo fora de seu corpo. Milagrosamente, ela desafiou todas as probabilidades e continua a prosperar. Batizada de Hope por seu dono, Mike Aquilina, ela compartilha uma condição semelhante àquela que afeta cerca de 1 em 126 mil nascimentos, chamada Ectopia Cordis. Então, além de ser completamente branca, ela também tem uma condição rara e potencialmente fatal. Não é surpresa que ela tenha sido chamada de Hope, Esperança. Com uma condição única como essa, não há realmente diretrizes a serem seguidas. Hope deve ser mantida isolada de outras tartarugas e manuseada o mínimo possível. É uma situação bem complicada e triste. Número 12 e capa de invisibilidade. Vamos encarar. Quando você pergunta às crianças qual superpoder elas gostariam de ter, muitas vezes elas dizem invisibilidade, e elas não estão sozinhas. Quantas vezes você desejou poder ser uma mosca na parede em uma festa, em uma reunião ou até mesmo no meio das fofocas na hora do almoço? Todos já passamos por uma situação assim. Bem, agora existe uma possível solução que poderia nos ajudar, e é realmente muito engenhosa. Além disso, provavelmente se tornará um acessório de moda do futuro, então os amantes da moda devem ficar de olho nisso. Sim, é uma capa de invisibilidade. A empresa e pestial de biotecnolog corporation desenvolveu os materiais de capa de invisibilidade. Existem várias opções disponíveis, então a escolha é sua. A ficção científica e a fantasia em breve se tornarão a nova norma. Que emocionante para aqueles que desejam ter acesso a uma capa de invisibilidade. No entanto, as opções são limitadas neste momento e todas estão longe de serem perfeitas, infelizmente. Mas podemos ter esperança. Desde uma peça de vestuário aquecida por estimulação elétrica até uma feita de metamateriais, ou até mesmo a opção simples de camuflagem, criada com os mesmos princípios da tela azul, existem algumas opções disponíveis para aqueles que desejam literalmente desaparecer. Número 11. Carro mascarado. Quando se trata de novos designs de veículos, alguns fabricantes se esforçam ao máximo para manter os modelos futuros em segredo. E quem pode culpar eles? Muitos já sofreram as consequências de lançar seus designs cedo demais. As técnicas que desenvolvemos para nosso disfarce vêm de nossa própria experiência, apenas para que um concorrente chegue primeiro. Portanto, agora eles não correm nenhum risco. Na verdade, a arte no designs automotivo evoluiu significativamente nos últimos anos. Alguns também veem isso como uma forma de promoção ou lançamentos, com protótipos sendo testados em estradas públicas. É a oportunidade perfeita para os fabricantes anunciarem suas novas aparência mais recente, embora disfarçados. Envolvimentos de vinil com padrões psicodélicos e cobertores completamente amorfos distraem olhares curiosos da curvatura exata das chapas de metal, à medida que os últimos modelos saem às ruas. É tudo muito misterioso, não é mesmo? Certamente é uma ideia intrigante para a indústria automobilística, com Bentleys projetados para parecerem Mercedes e Toyotas cobertos com o que parecem ser discos compactos, além de um Hyundai usando um sutiã preto e um Alfa Romeo coberto com fita adesiva. Esses caras tentam de tudo para manter o mistério vivo, e com o mercado automobilístico valendo literalmente bilhões e altamente competitivo, é fácil entender o porquê. Número 10. Rede de bolhas. Pesquisadores da Universidade no Havaí em colaboração com a Fundação de Baleias no Alasca e a Universidade de Stanford, capturaram imagens raras de baleias jubarte criando redes de bolhas. Essas imagens sobre o comportamento único das baleias fornecem informações inovadoras e ajudam a ter uma ideia de como esses mamíferos manipulam sua presa para capturá-la. As baleias jubarte são vistas soprando correntes de bolhas espiraladas para criar redes de bolhas. Sua presa é efetivamente capturada na rede, sem perceber que está prestes a ser capturada por dos maiores predadores no oceano. Enquanto para os humanos soprar bolhas a mesa é considerado indelicado, para as baleias jubarte é praticamente uma necessidade e uma estratégia inteligente para capturar seu jantar. As imagens capturadas nas águas próximas ao sudeste do Alasca mostram as baleias se movendo pelo centro da rede e engolindo tudo o que está preso dentro dela. Isso é muito engenhoso e inteligente, você não acha? Número 9. Patinando no gelo fino Para os entusiastas suecos de patinação no gelo, o casal Henrik Trigg e Martin Agne, patinar em gelo fino não significa parar o que estão fazendo ou algo assim. Significa que é hora de ir patinar no gelo. Para alguns, pode parecer um pouco louco, considerando que todos nós fomos ensinados a ter cuidado com o gelo fino. Mas para esse par, é o que eles amam fazer. Patinar no fino gelo negro se tornou uma paixão para o fotógrafo e cineasta Trigg, que captura a aparência clara e negra no gelo enquanto dança sobre ele com seus patins. O som criado embaixo dele também é especial, uma sinfonia como um laser criada quando seu peso passa sobre o gelo. Agne, um matemático, escreveu muitos livros sobre este fenômeno. O livro apresenta muitas fotografias de Trigg. Eles patinam há décadas e entendem as complexidades envolvidas em patinar em gelo tão fino, gelo que acabou de começar a congelar. Ambos desfrutam da emoção máxima que a patinação em gelo selvagem proporciona, chamando-a de santo graal para os viciados em adrenalina. Trigg e Agne percorrem em média de 40 a 50 quilômetros em um dia típico, descrevendo suas condições mais desejáveis como gelo negro virgem, com espessura suficiente para suportar seu peso. E por que ele não quebra? Bem, por sorte, é a água de baixo dele que o torna relativamente seguro. Assim como um arco ou domo antigo romano, os lados sustentam o topo, a menos que, é claro, o gelo fique muito fino. Então você pode dar um mergulho inesperado nas águas congelantes. Número 8. Moinhos de vento antigos. Os antigos moinhos de vento localizados na vila de Fã, na parte nordeste do Irã, são únicos e funcionais. Dada a sua idade, essa é uma história incrível de habilidade artesanal antiga. Ventos fortes sopram pela área, garantindo que as estruturas de mil anos de idade estejam sempre em movimento e protegendo a vila de seus ventos devastadores. Construídos cuidadosamente com argila natural, palha e madeira, os moinhos de vento dominam a vista da vila e ainda até hoje são usados para moer grãos e produzir farinha. O design de eixo vertical é acreditado ser semelhante ao inventado pelos persas, apesar de sua longa história no Irã, apenas um homem permanece como seu guardião na vila. Embora seja reconhecido como um local de patrimônio nacional, a antiga tecnologia só é cuidada por Ajali Muhammad Atabari, que dedicou sua vida aos moinhos de vento, protegendo-os incansavelmente mantendo o segredo da construção destes artefatos antigos. Ele não tem aprendiz, filhos ou pessoas locais que demonstrem qualquer desejo de passar esse legado histórico adiante, então é difícil dizer por quanto tempo eles continuarão existindo nas condições em que estão. Número 7. Floresta de Pedra. Desde a Dinastia Ming, de 1368 a 1644, esse conjunto de grupos de calcário tem representado a paisagem kárstica no sul da China, sendo considerado a primeira maravilha deste mundo. A Floresta de Pedra de Kumin, localizada em Madagascar, é uma floresta diferente de todas as outras. Na verdade, uma visita a Kumin não está completa sem uma visita à floresta de pedra, onde as pedras naturais têm várias formações, incluindo animais, plantas e até figuras humanas podem ser encontradas. Algumas são elegantes, outras são ásperas, mas cada uma é realista e única. Localizada a 120 quilômetros de Kumin, a floresta tem aproximadamente 400 quilômetros quadrados de diâmetro. Sua paisagem magnífica, estranha e íngreme cria inúmeras vistas labirínticas. Geólogos afirmam que a Floresta de Pedra começou a se formar há aproximadamente 270 milhões de anos, quando a região era uma vasta extensão de mar. Com o tempo os movimentos da parte externa rígida da terra gradualmente fizeram as águas recuarem e a paisagem de calcário se elevar. A erosão constante pelos elementos desenvolveu a floresta naquilo que se é vista hoje. Muitas lendas bonitas têm origem neste lugar mágico, sendo uma delas a história de Ashima uma bela, inteligente e calorosa garota. Acredita-se que ela tenha corrido para a floresta e tenha sido transformada em uma pedra depois de ser proibida de se casar com o homem que amava pelo seu pai. Essa história é contada há anos e é celebrada todos os anos em 24 de junho, com o Festival das Tochas, que inclui apresentações tradicionais como luta livre, touradas e danças de leões. Número 6. Versão de estômago de tubarão, sim, estômago de tubarão. Você conhece aquela sensação quando fica muito nervoso e pensa que pode vomitar, por conta disto. Surpreendentemente, os tubarões podem se identificar. No entanto, eles levam isso a um novo nível, literalmente vomitando seus próprios estômago. Parece horrível, e aposto que também é revoltante de assistir, mas muitas espécies diferentes foram documentadas regurgitando as partes indigestas do que comeram recentemente. Isso tudo é considerado uma resposta ao estresse, embora seja apenas em casos graves que o vômito é induzido. É descrito como uma inversão gástrica desencadeada pelo estresse, o tubarão é visto expulsando todo o conteúdo do estômago que não consegue decompor. Penas, bicos de tartaruga marinha e garras de lagosta têm sido cuspidos por tubarões há anos, a ponto de agora ser apenas descrito como comportamento natural. Imagine ser capaz de manipular seus órgãos digestivos ao ponto de poder cuspir seu próprio estômago, remover os conteúdos de que você não tem certeza e engolí-lo novamente. Essa prática incomum de limpeza dos tubarões não apenas soa bizarra, mas todo o processo pode levar menos de um segundo. Muito louco, mas verdadeiro. Número 5. Linguagem assobiada. Não se pode negar que assobiar tem se mostrado uma forma eficaz de comunicação há muitos anos. Basta observar os fazendeiros e seus cachorros, a conexão entre eles é óbvia e, na maioria das vezes, envolve várias técnicas de assobio e algumas palavras fortes. Mas você sabia que o assobio é realmente classificado como uma linguagem, uma linguagem criada e usada entre seres humanos há séculos. Raro em comparação com a linguagem falada, a linguagem assobiada é encontrada em várias culturas e países ao redor do mundo, incluindo África, Turquia, França e México. O assobio é usado para simular e articular palavras, especialmente em regiões com montanhas íngremes e terrenos acidentados. Esse método de comunicação é principalmente usado por comunidades agrícolas, como uma forma eficaz de manter o contato em longas distâncias. Particularmente útil para aqueles que passam a maior parte de suas vidas ao ar livre, essa prática está se tornando cada vez menos comum à medida que a tecnologia cresce. Na verdade, com o uso de telefones celulares nos dias de hoje, a linguagem assobiada está quase extinta, pelo menos entre nós humanos. Porém entre humano e animal, ela sempre continuará existindo. Número 4. Bariglue. O Bariglue no Resort Sapel Bay está localizado no Lago Congelado de Woods. Transportado em duas partes e montado no local, o Bariglue é um fenômeno recriado em todo o mundo. Nick teve a ideia desse bariglue no gelo. No entanto, esse bar é um pouco mais único, pois fica realmente sobre o gelo, mais de mil pés quadrados dele, para ser mais exato. Com temperaturas abaixo de zero na área durante a temporada festiva, o bar está aberto para negócios assim que o gelo tiver 15 polegadas de espessura, garantindo que possa suportar com segurança o peso de seus frequentadores. A área é uma agitação de atividades, com as atividades de inverno ao redor do Lago de Woods em pleno andamento. A maioria destes frequentadores do Bariglue são pescadores no gelo e motociclistas de neve em busca de celebração, fugindo de casa e se divertindo. Onde a maioria de nós preferiria não lidar com o inverno nessas partes, ele é celebrado e bem-vindo. Com uma das melhores pesca no gelo do mundo, o Lago de Woods incentiva pescadores de todos os níveis de habilidade e origens a participar dessa atividade. E não são apenas as pescarias e motocicletas de neve que mantêm as pessoas entretidas. O bar possui televisões de tela grande, um cardápio de comida quente e principalmente banheiros aquecidos que mais parecem pequenos iglús. Parece que eles pensaram em tudo, não é mesmo? Número 3. Escolas flutuantes em Bangladesh. Os níveis crescentes de água frequentemente levam a inundações, e com isso, aulas canceladas para as crianças nas escolas. Mas as pessoas de Bangladesh encontraram uma maneira nova e interessante de resolver isso. No noroeste de Bangladesh, amarrado nas margens do rio Atrai, há um pequeno barco bege cheio de bancos estreitos e crianças ocasionalmente barulhentas. 29 alunos da terceira série cabem nesse estreito barco, sentados ombro a ombro e de frente para o quadro negro, prontos para um dia de aprendizado. Os barcos são a ideia de uma instituição de caridade local que ao ver os desafios enfrentados pelos professores em comunidades carentes de recursos, decidiu fazer algo a respeito. Eles não apenas precisam lidar com restrições de financiamento, livros didáticos desatualizados e salas de aula superlotadas, mas também se preocupam constantemente com as chuvas. As inundações são tão comuns em Bangladesh que muitas vezes os alunos nem conseguem chegar à escola, se é que há alguma. As novas salas de aula são facilmente acessíveis, com 23 delas flutuando o ano todo, prontas esperando que as crianças desfrutem de suas aulas normais de ensino fundamental. E o melhor de tudo, o serviço ainda é gratuito. Número 2. Calbuco. O vulcão Calbuco foi classificado como um vulcão altamente explosivo. O Calbuco é conhecido por ter entrado em erupção 36 vezes ao longo de sua história, sendo 13 delas no século XX. A primeira erupção ocorreu em 1906 e a última em 2015. O vulcão está localizado a 49 quilômetros da cidade de Puerto Varas e a 69 quilômetros de Puerto Monte e compartilha seu nome com a ilha próxima de Calbuco, bem como com a cidade comuna de Calbuco. A última atividade vulcânica registrada para o Calbuco ocorreu em abril de 2015, quando três erupções aconteceram ao longo de um período de oito dias. A primeira durou seis horas e gerou uma nuvem de cinzas que se elevou a mais de 15 quilômetros de altura e se deslocou para o norte e leste. Várias estradas e pontes ficaram intransitáveis devido à queda de cinzas, e cientistas que sobrevoavam a região observaram emissões de cinzas de pelo menos seis aberturas. As segunda e terceira erupções levaram à evacuação de cerca de 5 mil moradores num raio de 20 quilômetros de distância ao vulcão. As pessoas também foram alertadas para não se aproximarem de drenos devido aos riscos de fluxos de lama. As viagens internacionais foram interrompidas, com as cinzas da erupção atingindo o sul do Brasil e levando ao cancelamento de voos de para Santiago, Buenos Aires e Montevideo, entre outros. Algumas casas na área também desabaram devido ao peso das cinzas que caíram sobre elas. Muitos outros voos internacionais foram cancelados ou atrasados antes que a atividade sísmica começasse a diminuir, mas só em agosto a vida começou a voltar ao normal. Este evento foi o primeiro do calbuco desde 1972, então o vulcão certamente parece ter aproveitado ao máximo a ocasião. Número 1. A tradição de mover casas. Quando se trata de mudar de casa, normalmente empacotamos todas as nossas coisas, alugamos um caminhão ou chamamos profissionais. Mas uma comunidade malaya tem uma tradição intrigante que envolve mover a casa manualmente. Pode parecer um pouco extremo e, acredite em mim, é. Em vez de se mudar para uma casa nova em uma nova área da vila, cidade ou país, eles literalmente movem a casa. Se você está cansado da área em que vive, mas ainda ama a casa, é a solução perfeita. Basta reunir seus familiares e amigos mais próximos, dar as mãos e transportar sua casa juntos para um novo destino. Obviamente, o processo é restrito a casas de madeira e, sem dúvida de preferência de tamanho menor, mas é uma tradição que foi esquecida há muito tempo e raramente praticada pela geração atual da comunidade malaya. A tradição tem sido ocasionalmente revivida pelos organizadores do programa de levantamento e transporte de casas de madeira, que se reuniram para mover casas mesmo que seja apenas uma pequena distância. Suponho que seria útil se você sentisse que sua casa não está recebendo a luz do sol da tarde, mas e quanto à parte hidráulica? Espero que um encanador esteja por perto. Das coisas estranhas às verdadeiramente bizarras, há muitas coisas que nós humanos, nunca vimos, menos, muito menos pensamos que existiam. Também há muitas coisas que nunca ouvimos falar, como o fato de certas espécies de tubarões vomitarem o conteúdo de seu próprio estômago, ou de haver escolas flutuantes em Bangladesh. Você consegue imaginar isso? Confira também alguma das outras coisas legais que temos aqui no canal, elas estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Até a próxima. Obrigado.